No vídeo de hoje, vamos fazer um evoluindo no Naruto Storm Connections e dessa vez é com um personagem que vocês mais comentaram. Sim, Itachi Uchiha. A cada partida que eu ganhar, o Itachi vai evoluir. Começando do Itachi Anbu até o Itachi Era o Tensei. Então bora pro vídeo que tá sensacional. Já começou o vídeo daquela maneira, né? Vamos colocar aqui o Itachi Anbu, que é o primeiro Itachi do jogo. O Jutsu eu vou colocar o primeiro, até porque não é justo eu jogar com o Itachi Anbu e já chegar usando tipo um Tsukonomi, por exemplo, né? Então vamos deixar o primeiro Jutsu aqui. E pra fazer parte da equipe dele, eu acho que seria nada mais justo do que o Shisui, né? Apenas Itachi e Shisui. Até porque na fase que o Itachi era um Anbu, o Shisui era muito amigo dele e ainda tava vivo. Cara, vai ser muito difícil jogar essa partida, porque eu não sei jogar com apenas um suporte, né? Mas vai em marcha, né? A gente vai ter que ganhar, senão esse Itachi não evolui nunca. Encontrei um adversário aqui que tá com um time bem meta, Sarada, Naruto e Hinata, tá? Vai ser um time muito chato pra jogar contra. Mas eu boto fé, mano. Boto fé. Já vou chegar aqui, ó. Nossa, ele tá com a internet ruim. Soltando o Shisui. O Shisui derrubou. Beleza, acerta aqui. Boa. O Naruto sabia que ia bater. Opa, acertei a Hinata. Ah, amigo. Ah, amigão, você achou que eu ia cair nesse daí, amigão? Tá. Mas já era, já que o Shisui aqui usei mal. Mano, esse lag tá me quebrando um pouco, galera. Bom. Beleza. Agora vem. Eu tenho que acertar... Ah, ele vai flodar o Shidori, cara. Tenho certeza. Beleza. Tá sem substituição. É só bater, vai. Vamos. Vamos. Ah, vai flodar aí o Sh... Vai ficar flodando... Certeza que vai flodar o Shidori, cara. Ó, eu tenho certeza. Quem joga de sarada é só flod... Só spammer de Shidori, cara. Mas vamos aqui. Vamos. Vamos. Itachi. Beleza. E... Boa. Pombinho completo. Bola de fogo. Vamos. Ah. Eu caí nesse... Eu garotiei nesse... Eu garotiei nesse Shidori. Olha isso. Vai ficar só soltando o Shidori, só. Então, toma. Tá. Se eu caísse nesse daqui, minha amiga... Beleza, sarada. Vamos. Boa. Tá. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Tá bem lagada a partida, mas dá pra ganhar, mano. Boa. Ai, primeiro round meu. Beleza. Colocou pressão nesse Shidori, mano. Esse Shidori colocou bastante pressão. Mas o Itachi é um personagem muito bom, mano. Beleza. Boa. Shidori cortou. Gastou uma substituição à toa. Substituiu agora. Sabia. Sorte que o lag te salvou, viu? Sorte que o lag... Sorte que o lag te salvou. Beleza? Então vem. Vem na materaça. Tá. Vai ficar usando ninjutsu. Eu também vou. Sai daqui, Hinata. Vamos. Tá. Eu substituí na hora errada. Mas agora tá na hora de eu bater. Eu vou aproveitar. Ela tá sem jutsu de troca. Eu também tô. Vai, vamos. Vamos. Bati nos dois. Tá. Vou usar o combo completo. Vai. Deixa eu virar o Itachi aqui. Sabia que ia ruxar e já tomou bola de fogo. Vamos. Beleza. Gasta. Sai. Tá. Tem que... Gasta. Gasta. Ah. Vamos. Ah, não vai dar certo. Tomou. Não, não vai tomar. Eu não vou... Eu vou parar de tentar ir no combo. Que não vai dar muito certo não, mano. Opa. Caí no Shidorezinho. Mano, eu vou tentar substituir. Vamos. Ah. Ah, galera. Ela vai ficar flutando aqui o Shidore. Eu já vou parar de graça, mano. Vai. Vamos. Shisui. Tá, já vou acabar com essa brincadeira. Pronto. Acabei com essa brincadeira. Fiquei tentando usar jutsu. Não deu certo. Acabei com a brincadeira. Ufa, consegui. Falta ódio. Que isso? Que isso? Que isso? Eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava. Caraca, que personagem da hora, mano. Tivemos a primeira vitória, né? Do Itachi. Que tava como o Ambu. E agora vamos colocar o Itachi do começo do Naruto clássico. Que é ele com o chapéuzinho. E já dá pra usar o Tsukoyomi. Que nessa época ele até usou o Tsukoyomi no Kakashi. Aí a equipe dele eu vou colocar o Kisami, cara. Pra fazer literalmente igual no clássico. O Kisami e Itachi. E mais uma vez jogar com um assist, cara. Eu não sei jogar com um assistente. Mas eu consegui ganhar uma. E vamos tentar ganhar a segunda pro Itachi evoluir. Finalmente encontrei uma partida aqui. O cara tá com o time meta, mano. O Naruto, Sasuke e Sakura. Ele deve tá testando eu fazer alguma coisa. Porque tá nível 1 em tudo, né? Se bem que o meu personagem tá nível 4 e nível 2. E eu sou o Shunin, né? Mas beleza. Vamos... Tá. Vamos ver aqui como é o assist do... O assist do Kisami é bom, hein, cara. Não sabia que era bom assim não, mano. Boa. Tá. Mano, jogar com um assist é muito bom, cara. Não, é muito ruim, cara. Opa. Boa. Beleza. E o Sasuke é bem velozinho, mano. Boa. Vai. Ah. Vamos. Caraca, olha a vida desse cara, mano. Peguei? Não, não peguei. É que eu chapei fazendo isso daqui também. Boa. Se bem que eu não queria usar com todos. Tá, agora eu me compliquei um pouco, galera. Vamos. E, é, o Kisami venceu, né? Eu tentei usar o Jutsu, mas não deu. O Kisami venceu. Vamos lá, então. Eu acho que ele já vai me rushando. Esse cara rusha muito, mano. Cara... Mano, o cara rusha muito. Ele é um pouco difícil de jogar contra. Mas eu prefiro jogar contra cara que rusha bem do que eu jogar contra spammer, tá ligado? Boa, eu usei o combo completo mesmo, só pra carregar aqui. E já vai acordar aqui, tomando isso. Beleza. Opa, tomei. Cara, o pior é que ele rusha bem... Olha isso, ele não dá tempo pra eu pensar, mano. Ele não joga mal, não, cara. É, não dá tempo pra eu pensar, não, mano. Joga muito bem, cara. Vamos. Tá, tô sem substituição. Agora deu ruim, galera. Vamos. Derruba, Kisami salvou. Ai. Queria pegar aqui. Vamos, Kisami, mais uma vez. Vamos. Pega. Ih, tomou. Tomou. Nossa, deu certo. Nossa. Deu certo. Tá, essa daqui foi uma batalha esquisita. Acabou rápido porque o cara rusha muito. Ele não dá nem tempo, mano. E o que eu não entendi foi porque ele não usou a substituição nenhuma vez, cara. Ele não usou nenhuma vez a substituição. Eu não entendi isso, tá ligado? Mas conseguimos vencer mais uma. Ah, mais uma vitória com o nosso querido Itachi, cara. Nossa, eu acho que Itachi é o ninja mais gostoso. O nosso querido Itachi Tio evoluiu mais uma vez. E agora está no Itachi Shippuden. Com já a sua roupa da Katsuki normal. E, cara, eu vou fazer um time full a Katsuki, né? Até porque quando eu for usar o Itachi, ele tem que ser e eu quero usar o Sasuke. Então eu vou usar um time full a Katsuki. Sendo o Kisami, que, pô, não tem como deixar o Kisami de lado, o parceiro dele. E eu acho que o Pain, eu acho que eu vou colocar o Pain, tipo, porque o Pain é o Nagato, o Nagato é o Pain. E o Itachi e o Nagato sempre se deram bem, né? Então vamos colocar aqui o Pain, né, mano? Até porque os dois eram personagens bons que teve que ir pro caminho errado. Tipo, infelizmente, tá ligado? Mas são dois personagens que se dão muito bem. Tanto que na Guerra Ninja, eles fizeram uma baita dupla, Itachi e Nagato. Então eu vou seguir essa equipe aqui. Ufa, galera, finalmente encontrei um cara que tá com o Shisui. Se eu acho que, se eu não me engano, é o Kinshiki e o Pain. Que batalhão, cara. E ele é dois ranks acima do meu, mano. Então eu vou ter que jogar muito pra vencer, cara. Acho que ele já vai soltar o Jutsu do Shisui. Não, é... Ele soltou o Jutsu do Shisui, mas ele soltou o Jutsu do Shisui e o Rushou, mano. Opa! Beleza. Vamos, sabia que ele ia Rushar. Ih, ele já tá sem substituição? Já tá sem substituição? Caraca! Vamos, já que ele já tá sem substituição? Vamos. Opa! Beleza, vem. Boa, Pain. Cara. O, 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 o... Tomou aqui. Sabia. Vamos. Cara, ele é dois ranks acima do meu e eu tô batendo até que bem, mano. Beleza, primeiro round do pai? Não foi. Uou! Primeiro round do pai. Tranquilo até. Mas ele joga bem, eu não posso... Ó. Boa. Ai, eu não consegui... Ai, beleza. Tá. Não deu tempo pra Rushar. Vem, Pain. Boa, Pain. Salvou nós. E já vai. Sabia. Vamos. Vamos. Beleza. Esse daqui ele tá melhor do que eu, Cipá, mano. Opa. Tá. Ele fez certinho. Sai desse combo. Vamos, Kisame. Vamos. 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 Caraca. Eu ia tentar encaixar o infinito aqui do Kisame, só que eu fiz errado. Vamos. Cara, que isso? Ó a vida desse cara já, mano. Usa aqui meus dois... Ó a vida desse cara, mano. Vamos. Peguei. Ah, peguei no do Kisame. Ah, eu queria finalizar com o do Itachi. Mas peguei no do Kisame. Que batalha esquisita. Foi muito rápido. Tá, e ele é dois ranks acima do meu, mano. Dois ranks. Ufa. Caraca, foi uma batalha esquisita. Muito rápido. Eu não entendi se eu joguei muito bem. Se ele jogou mal. Ou se foi uma batalha, assim, mesmo, ruchada, cara. Não entendi muito bem. Como o nosso parceiro Itachi e o Tihra evoluiu, chegamos na última versão dele. Versão E do Tensei. Não poderia ser outro, né? Sasuke. E, cara, eu queria jogar um Narutinho também, tá ligado? Eu acho que faria bem sentido. Mas vamos com só o Sasuke. Até porque o... Pô, o Itachi gosta muito do Naruto. E na guerra os dois meio que trabalham junto. Mas vamos só com o Sasuke mesmo. Finalmente encontrei aqui um adversário. Ele é shunin, que nem eu. E ele tem um time melhor do que o meu. O time dele tá bem upado. E vamos lá, então, mano. Tá, tô até com medo aqui. Vou soltar primeiro. Boa. Aqui. Ah, entendi como esse cara joga, mano. Vamos lá. Ele não vai substituir? Beleza. Vamos. Ele gosta de jogar num aéreo, cara? Que esquisito. Vai, vamos. Beleza. Tentar pegar ele aqui. Tomou. Vamos. Ah, beleza. A rotação pegou, mas eu não vou deixar ele cair, não, mano. Tá, a substituição dele voltou, mano. Beleza. Boa, Sasuke. Salvou muito o Sasuke. Vai. Mano, ele é esquisito porque ele gosta de jogar no comba aéreo, galera. Tá, voltou minha substituição. Beleza. Aqui. Ó. Ele usa muito bem o Neji, mano. Vamos. Beleza. Vamos. Vai. Tomou a materaça? Não, não tomou a materaça. Mas vamos agora com o Sasuke. Ih. Ganhei o round com o Shidori? Opa. Ganhei o round com o Shidori. Boa. Vamos lá agora. Itachi. E bola de fogo. Vamos lá, então. Mano, ele usa o Neji muito bem, mano. Eu acho que ele é um dos caras que usam o Neji melhor que eu já vi, mano. Mas vamos lá. Eu só não entendi porque ele gosta de jogar no aéreo, mano. Ó. Opa. Eu tô mal no começo, galera. Vamos. Sabia que ele ia... Tomou. Vamos. Vamos. Agora. Vai. Opa. Vamos. Tá. Ele tem zero substituição e eu também. Usei o combo completo só por conta disso. Vamos. E tomou o Shidori? Opa. Sabia que ele ia usar esse Neji. Tá. Minha vida não tá tão favorável, galera. Vamos. Opa. Tem que tomar cuidado, mano. Nossa. Pior que ele usa esse Neji muito bem, mano. Vamos. Tomou. Vamos. Calma. Eu quero... Beleza. Ai. Ah. Por que não tá... Galera, eu apertei muito pro lado e não trocou, mano. Não era pra continuar com o Sasuke. Eu tava apertando muito pro lado pra ele vir na sequência, cara. Tá. Mas dá pra ganhar essa partida. Tem que só ter cuidado como esse cara joga, mano. E não cair nessa do Neji, velho. Vamos. Tá. Ele já usou primeiro aqui a substituição. E... Vamos. Tomou o Shidori. Certeiro. Deixa cair não. Deixa cair não. Vamos. Vem. Itachi agora. Vem. Opa. Pegou no cantinho, né? Pegou, mas eu já quebrei essa defesa aqui, cara. Agora vem. Vamos. Vamos. Eu quero finalizar com o Itachi, então. Já mudo aqui. E... Ah, ele quitou. Ele quitou. Galera, ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Vou considerar como vitória. Ele quitou. Cês viram. Isso é que tá. Isso é que tá. Não tem como. Cês podem falar o que for, mas pra mim essa daqui eu ganhei, cara. Não tem como. E foi esse o nosso evoluindo com o Itachi. Espero que vocês tenham gostado. E comentem o próximo personagem pra gente tá fazendo um vídeo desse. É um vídeo que dá muito trabalho. É um vídeo difícil, né? Queria que jogar várias e várias e várias partidas. E tamo junto. Forte abraço. E até o próximo.